Fala galera GG Power Game de volta aqui com Far Cry 6 Esse é uma missão bem aventureira, vai acontecer várias coisas E eu tô jogando ela pela primeira vez aqui, claro A gente tem que ir para um acapamento dos lendas 67, lendas de 67 E... Tô no meio de uma mata perdida aqui, mas já sei onde que eu tenho que ir Far Cry, esse jogo aqui tem muita mata né Não tem aquelas montanhas altas, mas tem morro e muita mata Pachoeiras para tudo que é lado, o mar E muitos soldados né, que a gente tem que eliminar Opa, um carro com uma maleta aqui ó Com peças Quer pegar não? Isso aqui tudo é importante que você vende depois né E ajuda a fabricar armas também Tem muita palmeiras espalhada pelo mato Oi o Tigre, tô na Pedra Siri, muito artística O Lorenz é o artista, e nós guerrilheiros somos como Siris Casca grossa? Agressivos? Eles lutam da selva para dar a luz no oceano Nós lutamos do oceano e demos a luz à revolução Sim Entendi Pega a trilha montanha acima, muito fácil Guerrilheiros, tem que ter pé firme, que nem um bode Bode? Mas não era pra ser Siri? Alô? Pinga Bem vindo a causa Oi guerrilheiro, as lendas vivem no topo da montanha Cuidado, elas não recebem muitas visitas Como está? Olá A vista da cachoeira era tão linda E eu fiquei arrepiada quando eu fui um muro Bem, então esse é o tal do El Tigre né E a gente vai ter que fazer um rapel Pra chegar no tal do El Tigre Parece a cachoeira da foto do El Tigre Preciso subir até lá É, a foto do El Tigre mandou El Tigre, tô na foto da cachoeira Foi tirada depois de uma batalha sangrenta Três dias escondidos que valeram a pena quando um pelotão de pequedez pousou na nossa zona de morte Planejamento e paciência são os melhores amigos de um guerrilheiro E uma porrada de granada A cachoeira correu vermelha naquele dia Sabe, com o sangue todo Dos soldados que matamos Porque foi um monte É, eu entendi Merda, que missão Essas fotos que apareceram aqui Olá, foi São pontos que a gente vai vasculhar no caminho Então, ganha aventura aí Vamos subir Olá Você é o pau do guerreiro Dani, não é? Aquele que acabou com o mundo É, eu tenho certeza que agora vai rolar rapel, né? vai ser fácil, ele disse, pensa como uma cabra, cabra no escala, tá meia-noite né, mas dá para enxergar a cachoeira parece tudo tranquilo daqui de cima, céu estrelado, bonito, bonito jogo essa musiquinha de fundo ai também tem uma águia rodando ai, só falta atacar gente, cabras, aff, elas se acham o que que a cabra se acha, tadinho infernado a visão lá de baixo, as corredeiras, tem uma águia ronda né pular para o outro lado né ae fazer mais rapera tá bem no alto hein, bem no topo do mundo mesmo hein, mundo de far cry vou balançar aqui pra uma e aí e aí e aí e aí o caminho tá apontando lá para cima né mais em cima né vocês ouviram algum áudio o vídeo saindo aí na TV da sala eu tô jogando no meu quarto a clara se você fizer rapel vai lá para baixo olhando a área aqui mas acho que é por aqui mesmo o caminho tá lá ó o rapel não pula ele não sobe ali a corda não vai lá não tem como jogar e ainda aparece um X para jogar é uma travadinha aí né acho que ele faz o rapel mesmo deve ser por aqui depois da guerra esse caminho virou uma trilha famosa cheia de turistas suados eles visitavam nosso acampamento deixavam merda por todo lado tiravam foto da gente como se fôssemos bichos no zoológico até que um dia sem querer nos deixamos cair umas dinamites e infelizmente bloqueamos a trilha então vou ter que desbloquear o caminho sem querer exatamente adorei como que eu vou fazer isso hein vou ter que achar um outro caminho ah achei era aqui do lado ó vou pular para cá ih caí caraca que merda e agora vou cair no meio da rocha cara ela não tem como subir vou ter que fazer o caminho de novo nossa explodiu bateu na pedra ali explodiu eu abri o paraquedas em eu abri o paraquedas em El Este está em um lugar chamado El Este o a o 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 Caraca, eu não acredito, cara, caí aqui. Voltei no ponto que eu tava lá em cima. O Codilo tá aqui no meu lado. O Codilo tá aqui no meu lado, cara, que eu tô aqui no meu lado. Ó. Ó. Vou fazer o rapel ali em cima de novo. A Codila Tirolesa tá ali, ó. Pra poder ser Tirolesa até naquele caminho. A Codila Tirolesa tá ali em cima de novo. Bebê tigre, depois da guerra, esse caminho virou uma trilha famosa, cheia de turistas suados. Eles visitavam nosso acampamento, deixavam merda por todo lado, tiravam foto da gente como se fossem uns bichos no zoológico. Até que um dia, sem querer, nós deixamos cair umas dinamites e infelizmente bloqueamos a trilha. Então vou ter que desbloquear o caminho, sem querer. Exatamente! Exatamente! Adorei! 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 É! Vamos lá, vamos seguir o caminho E agora, eu faço o que? O caminho prendeu Rapel Que maneiro a cachoeira, maneiro o lugar né, muito tranquilo Nossa Ih, não quer subir, e agora? Ixi, não quer subir Sobe, quer subir Amanhecendo o dia Realmente o lugar é um paraíso né Não lança também nada, o rapel O rapel Agora, vou fazer o que? Tá perto B para soltar Soltei e caí Merda Nossa Vou ter que voltar lá em cima Bem, dei cagada aqui, hein Vamos lá Tem que fazer o caminho de novo Pela terceira vez Tchau 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 Que bom que você conhece o lugar também né Pelo visual, conhece o caminho Aí, agora foi de primeira É a queda da cachoeira Galera, eu dei uma cortada aqui Avancei um pouco, mas foi pouquinha coisa Tive que dar um pause aqui, sinistro Aí eu preciso ver um cortezinho Outra coisa pra implodir Vamos lá, vamos implodir Cuidado aí embaixo Sai daí, crocodilo Como é o diabo? Que combination é simple Vamosά… Como? É muitolära Forjita Vamos lá E aí E aí E aí O Farquhar que lembra muito o 3, né? Deixa eu adivinhar. Guerrilheiros são que nem tubarões. Predadores mortíferos com presas aliadas. Ah, é só uma pedra que parece um tubarão. Quem tá ali pendurado embaixo dela? É a Madame Milagre. A gente não sabia quando que os soldados iam marchar no nosso acampamento. Então arrumamos jeitos rápidos de subir. E mais rápidos de descer. A Milagre era sempre voluntária pra ser a primeira a testar as cordas. Coragem. Dizem que você é corajoso também. Agora me contou umas coisas. Sabe, eu também cresci sem mãe nem pai. E ainda assim você virou uma lenda. Muitos guerrilheiros são órfãos, bebê tigre. Mas não são nossos pais que definem a gente. São nossas ações. É tipo terapia. Usar rapel, né? Tem lá pro outro lado, claro. Aê! Bacana o visual. Muito bacana. Muito bonito. Deve ser a terceira foto. Ah, agora sim. O tigre! Tô na estátua. Ah, louco. A estátua. Um revolucionário. Guerreiro. Grande amigo. Morreu em combate quando invadimos Esperança em 67. 67. Ontem foi o aniversário da morte dele. Isso explica a ressaca. Todo ano eu bebo duas garrafas de rum. Uma por mim e outra pelo lobo. Ele nunca chegou a ver Yara Liv. Sinceramente, nem eu. Essa é a última foto. Felicidades! Você está no topo do mundo. Agora desce daí! Você está perdendo a diversão toda, bebê tigre! Segue aí, galera. Bebê tigre. Esse é o tigre é doido. Vamos lá. Segue aí, então. Valeu, aventura. E até a próxima missão. O próximo vídeo do canal vai ser... Metro Exodus. Vai ser o próximo vídeo. Preciso voltar a jogar esse jogo. Então vai ser o Metro Exodus. Ou Exodus. Em inglês. Valeu. Até mais. Até a próxima. Segue a aventura de Far Cry 6. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o tigre. Olá, Dani. Você está preso cara a cara com a morte. O que você faz? Eu já levei chute no saco milhares de vezes. Não sinto nada desde 72. Não faz isso mais. O que? Me caça e sua caça, bebê tigre. Anda, vem conhecer a família. Madame, quebrei o nariz de novo. Não sou sua mãe, caralho. Tem gente ferida de verdade. Espalhada por aí. Eu estou sofrendo. Calma, madame. Herpes não conta. Conheça a Lorenzo Canseco, o poeta das lendas. Ora, sinto o sangue quente de um guerreiro. E é claro, você conhece a Madame Milagre, a origem das lendas. Não está quebrado. É sério? Eu senti quebrando... Merda! Outro paciente. Para mim, parece La Morale. Sou Dani Rojas, da Libertad. O novo punho da revolução. Não, a Clara me mandou. A Libertad precisa das lendas do nosso lado, para inspirar o povo. Contra outro castilho? Ele é bem o que Yara merece. Buena suerte. Lamento, uma revolução já me basta. Então a Clara estava errada. Tenha fé, Dani. Eles só precisam te conhecer melhor. Vem me ver depois de se acomodar. Meu bebê tigre!